Irrescidível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável, sem o poder A Bíblia nos revela a majestade do grande Deus Não se pode comparar o seu poder Onipotente, onipresente, o autor da criação Veio na terra, formou a igreja, morreu Mas com glória ressurgiu e está entre nós Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável, seu poder A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória A Bíblia nos revela a majestade do grande Deus Não se pode comparar o seu poder Onipotente, onipresente, onipresente, o autor da criação Veio na terra, formou a igreja, morreu Mas com glória Mas com glória ressurgiu e está entre nós Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável, seu poder A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável Indescritível, incomparável, maravilhoso, grandioso Rei do universo, alfa, o ômega, estrela da manhã Rosa de sarô, inimaginável, seu poder A terra estremece com seu poder Porque ele é dono da glória Dono da glória Ele venceu Não 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 Legenda Adriana Zanotto